Já foi entrando Quer levar e depois você leva? Não, você vai O pai não quer parar não esse trem? Agora foi Agora foi Obrigado. 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 Deus abençoe. Donal. Muito ama. Aplausos. Obrigado. Obrigada. Só resta dizer muito obrigada, Amélio, você cumpriu a sua missão. E para mim foi boas vizinhas, não tem o que falar dela, ela vai deixando muita saudade para nós. Aqui.